Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Cara, a gente tá falando de Brit Miles e Albert Manglis de novo! Como assim, Cris? O que é? Eu não tenho roupa, eu acho. É literalmente o meme fato, assim, nesse momento. Não tenho roupa para falar de Brit Miles e Albert Manglis. Os criadores de The Way, que depois da lapada que a Netflix deu na cara deles, eles falaram, ah, é? Me aguarde. Ficaram aí escondidinhos um tempo e agora voltaram com o quê? Novos enigmas, nova história, nova série e um leve desejo de um dia, talvez, continuar The Way. Eles já deixaram essa bola levantada aí. E é muito interessante e muito bonito toda essa contação de história da Brit Marlin e dos Albert Manglis porque combina muito com a nossa contação de história também. Sim! A gente toma a lapada na cara. É muito soltado de... A gente toma a lapada na cara que nem é isso. É, mas não é sobre as lapadas na cara. Não é sobre isso. É sobre o que você faz depois da lapada na cara. Isso, é. É porque no meio dessa loucura, e assim, poucas pessoas conseguem... Dizem que não te quero. Então, poucas pessoas vão além da superfície da maluquice, que é a quantidade de conteúdo que as séries da Brit Marlin transmitem. Sim. E aí, a gente gosta de ir um pouco além, né? A gente é meio maluco. A gente se conecta a pessoas que gostam também de ir um pouco além. Exatamente. Então, a gente tem alguns agradecimentos a fazer antes de começar a falar desse vídeo aqui, dessa nova série, de tudo que a gente tem para dizer. Sim. O primeiro agradecimento é, na verdade, um oferecimento, um agradecimento à Taberna. Boa. Que é o grupo de apoiadores do nosso canal, pessoas que apoiam financeiramente o nosso trabalho. Sim. Para que a gente tenha cada vez mais conteúdos independentes aqui no YouTube e em todas as redes. Lembrando que, se você quiser apoiar o nosso trabalho financeiramente, o link está sempre passando aqui na tela e na descrição dos vídeos e das lives aqui no canal. Boa. Mas caso você não possa e não queira apoiar financeiramente, você ainda pode apoiar muito o nosso trabalho deixando o seu like, compartilhando o nosso vídeo nas suas redes sociais, indicando o nosso canal para os seus amigos, verificando se a notificação está ativa ou não para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Enfim, tem várias formas que você pode apoiar o nosso trabalho, a nossa produção de conteúdo. E a todos vocês, independente do tipo de apoio, somos extremamente gratos. Isso. E também temos que agradecer ao João. Eu ia falar. O João Rai Neto. Ele foi o nosso catalisador de informações e emoções. Para quem não sabe qual é a nova série da Brit Marley e do Zabat Munglis, eu vou deixar aqui na descrição os links que a gente já fez dois vídeos falando um pouquinho sobre o que a gente já sabia dessa série na época. Mas agora, essa semana, rolou um super evento. Um evento do tipo encontrinho de blogueira. Foi meio que nessa vibe, assim, sabe? Não era um evento Comic Con. Era um evento encontrinho. Eu vou explicar todo o evento. Tá bom. Então, assim, existem várias fases desse evento. Existem várias coisas que precisam ser abordadas. Tudo isso eu dividi em dez passos. Porque é muita informação. Tá bom. Então, o primeiro passo, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, é essa tela aqui, ó. A Brit Marley, ela postou isso aqui no Instagram dela. Ela falou que tem uma livraria em Tribeca. Eu amo Tribeca. Eu amo Tribeca por causa do Ross de France. O proprietário dessa livraria é um amante do mistério chamado Otto Penzler. Tá. Ele começou esse The Mysterious Press em 1975. E aí foi ele que publicou Asimov, Chandler, Highsmith. Então, assim, ele publicou muitas outras pessoas. De ficção científica. De ficção científica e de livros que continham mistérios a serem decifrados. Sim. Aí ela falou, eu acho que é um local adequado pra que as pessoas conheçam a nossa história e Darby Hart. Darby Hart, pra quem não sabe, é a protagonista da nova série da Brit Marley e do Zabat Manguiz. Isso. E aí, o interessante de tudo isso é que ela começou a colocar na nossa cabeça aquele sentimento antigo que a gente tinha com The Way. Sim. Que é você... Tem até, inclusive, a foto lá na própria postagem da Darby Hart. Né? Então, a gente tem que levar em consideração esse primeiro ponto da história, do grande enigma que ela lançou nos últimos dias sobre quem é Darby Hart. Sim. Por que que ela tá fazendo um evento? Aí aqui embaixo tem, ó, se você estiver em New York e quiser resolver os puzzles, vá... New York, Nova York, puzzle é quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Aguarde julho de 13 a 15. E aí foi nessa última semana, do dia 13 ao dia 15 de julho, vida real, tá, gente? Isso. A gente tá falando de dois contadores de histórias, que é a Brit e o Zal, os criadores dessa série, que gostam de trazer muito o conteúdo que eles criam, né, de entretenimento pra vida real. Pra quem não sabe, eles são amigos de faculdade, sempre foram muito amigos. Tem uma longa história de produção de filmes e de The Way, né, de série, agora mais uma série, que traduz um pouco da visão de mundo que eles têm. São criadores que pensam sci-fi, que entregam sci-fi de forma muito filosófica. Então, é um pouco diferente de Lisa Joy e Jonathan Nolan, por exemplo, que são casados e criadores de Westworld. Eles entregam sci-fi raiz. É o sci-fi preocupação com revolução dos robôs. A Brit e Marlin e os Albert Manglish entregam aquele sci-fi que é uma outra camada, é mais filosófico, é você olhar pra um cenário de ficção científica com uma preocupação do que vai acontecer com a humanidade. Então, eles já têm filme, por exemplo, que eles fizeram juntos, que é sobre o consumo de produtos na Terra, e a humanidade, alimentação e tudo mais. E a Brit e Marlin, ela entrou naquele processo de só se alimentar de restos de restaurantes e mercados, por exemplo. Tem muito na Europa. É uma outra camada de conteúdo isso. Mas eles levam pra vida real as histórias que eles criam. Eles vivem uma filosofia e eles tentam colocar na sua arte uma forma de traduzir essa filosofia para a vida das pessoas. Através de entretenimento, de enigmas. É isso, sim. É muito legal. E aí, eles inventaram esse meio que jogo, nesses últimos três dias desse final de semana, convidando as pessoas para visitarem essa livraria em Nova York, que teriam ali peças de um quebra-cabeça para eles desbloquearem informações dessa nova série que eles vão lançar. Aí, olha que interessante. Lá no Instagram da série, né? A Murder at the End of the World, que o título é muito grande, eles colocaram a capa do livro da protagonista, né? Sim. Da W. Hart, que é The Silver Doe. Ela é uma investigadora. Isso. E aí, o interessante é que se você procurar por Silver Doe, é a corsa de prata. Só aparece coisa de Harry Potter. Ah, sim. Por causa, né? Sim. É sobre o patrônomo do Harry, né? Faz sentido. E aí, tipo, só aparece isso, não tem nada sobre o livro, não tem nada sobre o David Hart, nada sobre nada. Mas aí, o que é que acontece? Eles mostraram esse livro aqui. Quando eles mostraram esse livro, já a Britmaria falou qual é a livraria, aí ele tem o lugar, a data, tudo certinho. Mas o que me chamou a atenção, Cris Siqueira, foi que na capa tem esse perfil de uma mulher utilizando um brinco. Sim. Certo? Esse brinco me lembrou alguns conceitos de geometria sagrada. E aí, eu comecei a pesquisar, enquanto eu estava aqui vendo e tal, eu comecei a pesquisar sobre esse símbolo da geometria sagrada que lembra o brinco. Sim. E esse símbolo simboliza a árvore da vida. Isso é só um ponto para você marcar na sua cabeça, que daqui a pouco vai ter mais informações. Aí tem várias imagens, várias imagens, tipo, isso aqui também simboliza a árvore da vida, a semente da vida. Tem vários símbolos. Vários símbolos ali, mas um dos símbolos que eu gostaria que você se apegasse é exatamente esse aqui, está mais embaixo. Isso, meu. Tá. Guarda esse símbolo aqui da árvore da vida, certo? Sim. Mais para frente, a gente vai falar sobre ele. Tá bom. Tá? Aí, eles foram para... Marcaram os três dias para ir para a livraria. Só que o que acontece? Você não ia chegar lá e ia ter alguma coisa. Uhum. Na livraria, você tinha que chegar, procurar alguém com a blusa da capa do livro. O título da capa do livro é Silver Doll. Sim. Você tinha que chegar nessa pessoa e falar o seguinte. Eu fui enviado pela Darby Hart. Meu Deus, que incrível. Eu queria muito ter sido enviada pela Darby Hart. Aí, essa pessoa ia fazer alguma coisa contigo. Tá. Continuando aqui. Eu queria. Eu ia falar, me leva. É abdução? Me leva. Estou pronta, Darby Hart. Continuando aqui. Eles lançaram mais essa imagem no Instagram da série. Tá. Que tem a capa do livro. E tem outros símbolos aqui, ó. Totalizando 26 símbolos. Tá vendo? Sim. Cada símbolo tem um código diferente. Uhum. Ok. Continuando. Eles postaram mais uma imagem falando que todo mistério tem que ter um começo. Sim. Ok. Isso é muito Twin Peaks. Aí, chegamos na quinta-feira, dia 13. E aí, a loucura começa. Óbvio. As pessoas... Inclusive, nosso inbox e o grupo de The Way lá no Telegram foram à loucura. E aí, eu já vou deixar aqui o nosso Instagram e o link do grupo do Telegram de The Way. Não vou mudar o nome. Eu só vou botar lá barra murder. Murder. Vou deixar só murder. Mas é lá que a gente vai teorizar e conversar. Porque é óbvio que vai ter cobertura dessa série aqui no canal, né? Então, já fica aí o anúncio. Entre no grupo e siga a gente no Instagram que vai ter bastante conteúdo. Vai. Quando você chegava na livraria, que é essa The Mystery Bookshop... Eu quero muito visitar essa livraria. E aí, você encontrava a pessoa com a camisa. E você falava que foi enviado pela Barbie Hart. Você recebia isso aqui, ó. A Two Crime Memoir. Isso aqui não é um livro. Não? Não é. É o quê? Dentro desse livro, desse fake livro... A pessoa... Primeiro, a pessoa que estava com a camisa poderia ser a Bridge Marley. É isso. Ia ser meu fim. É. O motivo do meu colapso. Bridge Marley. Aí, essa pessoa aqui, que é o do The Way Impressions... Ah, eu amo esse perfil. Eles são muito fofos com a gente desde a época de The Way. Eu acredito que a Bridge Marley falou com ele... Entregou o livro e falou... Jump. Eu fiquei arrepiada. Exato. E aí, ele respondeu... O quão alto eu tenho que pular. É... Tipo... É muito... É muito maluquice. Quando você abre esse fake livro... O que que tem dentro? Tem um puzzle... Aham. Esse... Que é a mesma imagem que estava lá no Instagram... Sim. E tem esse outro aqui por trás, tá vendo? Aham. Esse outro aqui por trás... É um código. Tá. Tá? Esse código apresenta essa informação aqui. O que significa cada letra... Né? Pra... Pra você montar. E... Uma página que é única... Que é sua... Que aí tem uma informação aqui, ó. Um, dois... Aí o três aqui em cima... Aham. Quatro, tá vendo? E aí você montava uma palavra. Tá. Cada pessoa que ia lá... Tinha uma palavra. Uma palavra. Aham. Essa palavra... O significado disso... Acaba por aí. Aí teve gente que recebeu Obscure... Tem palavras diferentes. Claro. E aí... E isso ainda é um mistério. Porque isso não foi solucionado. Mas ok. Faz parte do código. Junto com esses dois itens... Você recebia uma página do livro. E essa página todo mundo recebeu. Aí já é a parte maneira. Porque... Aí o que que acontece? Lembra esses símbolozinhos que tem aqui? Aham. Lembra da árvore sagrada que eu pensei no início? Aham. Se você juntar a árvore sagrada, ela dá esse símbolo aqui que se chama Vector Equilibrium. Tá. Que é exatamente o mesmo símbolo. Sim. Aí eu vi... Encontrei esse post aqui da página Geometria Sagrada que fala, ó... A geometria da semente fundamental é do tecido do próprio espaço-tempo na escala subquântica de Planck. É isso. E eu não espero menos da Breitmary. Eu também não. Porque a gente já... É de Planck pra baixo. A gente já viu que Dewey falava muito sobre a conexão entre a natureza, né? Na terra e tal. E aí a gente... Tá. Por que que a Breitmary colocou a árvore da vida na capa do livro e os símbolos que simbolizavam seria essa Vector Equilibrium, né? Porque aí é um símbolo 3D, né? Sim. Se você pensar nisso de uma forma 3D, é um símbolo que leva você a uma outra compreensão. E no meio desses símbolos, forma uma... um símbolo geométrico que é conhecido como... Eu anotei aqui. Só um segundo. Porque o menino me mandou essa imagem também. João! João! Foi tudo. Ai, caramba. Eu não anotei aqui. Mas é um símbolo... é o... aquele... o Tesseract. Que é o símbolo geométrico perfeito, sabe? Então no meio tem o Tesseract. E aí você fica pensando... De onde? De qual conteúdo é o Tesseract? De Marvel. É Marvel? Ah, não. Que é aquele cubo... Ah, tá, tá, tá. Do Thor lá. Tá, tá, tá. Mas não tem informação, não tem explicação. Eu só cheguei nessa informação e o que me surpreendeu foi que o brinco me remetia a isso e os símbolozinhos me remetiam à mesma coisa. Então é só uma informação pra gente pegar e ficar na nossa cabeça. Pra aguardar. Talvez tenha algo na série que simbolize isso e aí a gente pode... Sim. Especular mais pra frente. Tá. A página... I like puzzles. That's why I love hacking. Do livro que você recebia da Dabberhart. Você só recebia uma página. Tá bom. No post da série, ela falou assim... Que tal colocar essa página pra congelar? Só uma dica. Ah, tá. Aí você botava no congelador. Pra congelar, congelar mesmo. Congelar, congelar mesmo. E aí, quando você congelava essa página, aparecia uma informação secreta na página. Tá. E aí ela falou, ó, comenta aqui o que aparece. O coder name, né? O código. Aham. E que tá em preto. E o passphrase em azul. Tá bom. E aparecia isso na página. E aí, algumas pessoas que foram lá na livraria, começaram a comentar aqui, ó. Aham. É, careful canvas, password. E aí a gente colocava o password aqui. Tá. E aí, várias pessoas foram colocando as suas códigos e as suas... E eram códigos e senhas diferentes. Códigos e senhas diferentes pra cada pessoa. Jesus. Aí, ok. Tipo, isso foi passando os dias, né? Sim. Cada dia que se passava, algumas pessoas traduziam e conseguiam mandar isso. Aí, a página da série começou a liberar informações de acordo com os códigos que eram revelados. Aham. Por dia, aí essas pessoas aqui, ó, foram colocando os códigos. E aí, se você olhar, cada código desse... É uma imagem. É uma imagem. Tipo, ó, esse código liberou a imagem 1, tipo um pixel da imagem, né? Sim. Um NFT da imagem, que era mais um quebra-cabeça. Aham. Aí, mas se você olhar os códigos que foram liberados, tá aqui, ó. Dá pra você ler algumas coisas, tipo Plague, Beta Release. Aham. Aí que tem, ó, Anonymous Mermaid. Aham. Então, tem algumas coisas ali. Cowboy Chase. Isso. Anonymous Mermaid. Tem, em português, ó. Número. Reaper. Aham. Crazy, 3, 4, 5. Yellow Spacer. Yellow Spacer. Queimada. Queimada. Palavras em português, né? Neuroses. Isso. E aí, foram passando, assim, ó. Tipo, foram liberados seis no primeiro dia. Aí, no segundo dia... Foi liberado mais alguns. Sim. Com códigos diferentes sendo liberados aqui, ó. Sim, sim. Aí, no terceiro dia, foram liberados outros que faltavam. Sim. Ó. Aí, do dia 19... Isso eles foram soltando aos poucos lá nas redes sociais deles. Conforme as pessoas iam comentando os códigos, eles iam liberando esses fragmentos de imagem. Certo? Sim. E aí, a galera, os fãs brasileiros, começaram a pegar essas imagens que eles iam liberando e tentar montar esse quebra-cabeça pra tentar, tipo, identificar o que que é isso, afinal. Sim. O que que... Qual é a imagem que tá sendo montada a partir desse mando de código, né? Por que que a British Marlin tá fazendo esse evento, levando essas pessoas pra ter essa experiência com quebra-cabeça? Esse quebra-cabeça iam se resolvendo nos grupos e redes sociais, ia chegando nas pessoas. Por quê? Qual é o objetivo disso tudo? No final, a gente tinha acesso a essa imagem aqui, ó. Vapá, vários códigos foram liberados. No final, montando todas as imagens, a gente tinha acesso a essa imagem. Tá. E aí, aqui tá, ó. É... O que se esconde atrás das máscaras, né? O que se esconde atrás da máscara. Clique no link da bio para ver... Quais mentiras estão por trás da máscara que você usa? Isso. É dedo na cara essa frase aí, provavelmente. É dedo na cara, isso aí. Não é filosófico, é dedo na cara. Isso. Ahn. Aí, aqui, ó. Clique no link da bio para ver o que vocês destravaram, desbloquearam. E aí, dá acesso ao código, ao primeiro teaser da série. Ahn. Só que tem uma parada além. Ahn. As pessoas começaram a olhar essa mulher mascarada e falaram, quem é essa mulher mascarada? Sim. Seria a própria Darby Hart? Mas como a gente vai descobrir se é realmente Darby Hart? Hum. Vamos lá. Ah, não tô conseguindo. O que, gente? Peraí, vou tirar a gente da tela aqui. Tá. Ah, gente. Peraí. Fiquei nervosa agora. Tá, vamos lá. Quando a gente tem acesso à imagem, as pessoas viram que tem um sinalzinho aqui nela, tá vendo? Sim. E aí, elas foram ver. Tá, mas a gente já sabe quem é a atriz que faz a Darby Hart. Vamos ver se tem o sinalzinho dessa atriz? E ela tem. Ah, essa é a Brit Marley. Brit Marley. Então, a pessoa da imagem é a Brit Marley. Não é a Emma Corley. Não é a Emma Corley. Tem certeza? Ah, o sinalzinho tá ali, Cris, ó. Mas é outro lugar o sinalzinho, não? Não sei. Porque tem também a posição do braço, mas tipo... Mas e a Emma Corley, não tem sinalzinho? Não. É a Brit Marley que tem o sinalzinho no mesmo lugar. Não sei se é no mesmo lugar. Tenho minhas dúvidas. Tem suas dúvidas? Tenho minhas dúvidas. Mas aí, isso é pra gente ver o nível do fã de investigação. Ah, mas é maluco, né? Fã de Dewey é tudo doido. Isso. Volta lá. Na imagem dela. Aqui, ó. Gigante. Só que ela tá com o bracinho meio de lado, assim, ó. Hum, não tá de frente igual na outra imagem. Não tá de frente. Tá. Entendeu? E aí, a gente já fica maluco. Aí tá. Aí eu fui, maluco, clicar no link que tá na bio. Ah, peraí. E aí, quando eu clico no link, aparece isso aqui, ó. The website is not accessible in your geographic area and it appears. Fernando. Ah, meu Deus. A gente não consegue ver? Os fãs brasileiros vão além, né, Cris? Óbvio. Eles conseguem, sim, mostrar pra gente. Porque aí tem esse Murder Brasil, que tá fazendo... Eu amo! Toda a campanha, tá vendo todas as informações, tá colocando, tá divulgando. E aí, eles pegaram o teaser e colocaram. E, gente, você vai assistir pela primeira vez. Eu já assisti, claro, pra fazer a investigação. Mas você vai assistir agora pela primeira vez. Vamos lá, então. Eu amo que tem um... Você tá vendo esse barulhinho? Aham. O que você acha que é esse barulho? Aquele estravado, né? É porque me vem um monte de coisa. Me vem, tipo, máquina de hospital. Me vem como se fosse uma respiração. Alguém tentando respirar, respirar, e aí morre. Não consegue. Me vem várias referências, assim, de... Calma, a Emma Corrin, os fãs já traduziram? É binário? Código Morse? Código Morse. Binário. É código Morse, né? É um código Morse. Ah, e o que que é? Murder. Murder? Ah, eu amo. Eu amo, eu amo! Eu amo, eu entanto! Que ódio dessa série maravilhosa, que eu nem assisti ainda e já é perfeita. Ai, gente, olha, meu 2023 acaba de ficar muito melhor. Cara, é impressionante demais isso, cara. Lembrando que a série estreia no dia 29 de agosto. Isso. Agora. Daqui a pouco, daqui a um mês e pouquinho. No FX americano. Não tem ainda canal que vai exibir aqui no Brasil, mas caguei. A gente vai assistir do FX americano. E a gente vai cobrir do FX americano. Vou voltar aqui nos Auros Tempos de Lost, em que eu assistia na internet os episódios e não vinha comentar, porque não tinha internet. Quer dizer, tinha internet, mas não é essa internet que a gente comenta e conversa com os episódios. Mas eu e o Panda, a gente saía pra bater papo. Existe uma grande chance, se a gente fizer a linha das empresas, existe uma grande chance de estar no Star Plus. Existe. Porque o FX... Ou no Paramount, né? Porque às vezes a Paramount compra coisa do FX também. A Hulu, né? É distribuído pela Hulu. Então a Hulu, ela tem os esquemas dela com tudo. Ela tem o caminho dela pra chegar pra gente. Mas assim, o que eu acho mais legal dessa série e de tudo que tá sendo feito em volta dela é que eu acho que a Brit Marley e os Albert Munglis, eles aprenderam muito com The Way. Eles são muito cult, gente. Muito cult, muito na deles. Muito dentro do mundinho psicopata deles, de escritores, de ficção científica. E eu acho que uma coisa que eles aprenderam com The Way, principalmente com os fãs de The Way, porque a galera que é fã de The Way, no momento que foi cancelada pela Netflix, eles foram lá na Netflix fazer protesto, colocaram no Times Square o conteúdo lá de Please Save The Way, essas coisas assim. Então eles viram que os fãs de The Way, eles podem ser esquisitos, fãs de ficção científica, nós somos mesmo, mas a gente não é esquisito recluso, que nem eles eram. A gente cria a nossa própria comunidade. A gente faz a nossa comunidade e a gente é presente. E eu acho que essa divulgação dessa nova série respeita muito esse empenho dos fãs de The Way, né? Total. Que estão aí fazendo a maluquice deles no mundo e ainda acreditando em The Way até hoje. Eu acho muito legal, eu acho que eles evoluíram muito como showrunners. Eu acho que essa série tem tudo para dar muito certo, principalmente por ser do FX. Que o FX é um canal meio cult mesmo, assim, e que já tem uns conteúdos que é muito dos fãs de FX. O que eu gosto muito dessa apresentação é que, assim, a gente está vendo, o que eles falam sobre a série é sobre um bilionário juntar pessoas para... Um jantar. Um jantar, e aí nesse jantar acontece um assassinato, e aí existe... Assista o filme e o menu. Isso. Que tem mais Star Plus. O que eu acho interessante dessa apresentação sobre a personagem principal, sobre a protagonista, é que não é limitado a uma investigadora. Sim. Ou a uma profissional. Porque os símbolos que são colocados ali para serem investigados, eles vão além do básico, da superfície. Sim. Então, talvez, a série, como tudo que a British Marley e o Zabat Lunglige montam, ela queira passar uma mensagem sobre a humanidade. Sim. Sobre como a gente leva a vida. Ai, sempre, né? Exato. Eles estão sempre nessa pegada mesmo. Eles não estão no raso, cara. Não, nunca é. Vamos lá. A gente tem que lembrar que o primeiro nome dessa série, para enganar a gente, era Retreat. Sim. E aí, veio esse novo título, que é o Assassinato no Fim do Mundo. Sim. Mas, assim, o Assassinato no Fim do Mundo é só a camada superficial da série. É, sim. Não é sobre isso a série. Sim, sim. E isso que é interessante, que dá muito mais gosto, muito mais carinho, porque a gente sabe, e a gente já confia em o conteúdo que é criado. Ah, sim, gente. Eles podem fazer qualquer coisa. Teatrinho na beira da rua, que a gente vai estar lá, save the way, entendeu? E se a pessoa nascarada tiver um sinal perto do zumbaco, a gente vai lá e investiga o zumbaco da pessoa. É sobre isso. Cara, eu queria agradecer muito a galera do grupo The Way lá do Telegram, o João, maravilhoso, e Murder Brasil, e todas as outras páginas que estão fazendo cobertura dessa série, são todos fãs de The Way. Isso. Todos estão aqui, porque Britt Marlin e Zabak Munglis são muito maiores do que seus próprios conteúdos, né? Eles têm uma filosofia de vida, e nós somos todos da igreja Britt Marlin e Zabak Munglis, sim. Onde eles estiverem, nós estaremos lá como bons seguidores que somos. Eu acho que é mais do que isso, Cris. Porque, assim, sabe o que eu percebo? Eles são como nós. Sabe? O que eles transmitem na arte deles, transmite a nossa vontade de conhecer, de investigar, de saber. A gente não está na camada superficial da humanidade, que segue a vida como ditam para a gente seguir. Existe alguma coisinha a mais, sabe? Eles são que... Tipo, cara, eu li um livro, eu tive uma ideia, conversei com uns amigos, fiz uma história, estou gravando essa história, vendi para o FX, tomo essa série, vamos fazer uma brincadeira, um puzzle, vamos para Nova York. Eles são, tipo... Eu imagino eles, assim, sentados no quintal de casa, tomando um vinho à noite, e falando, e se a gente fizesse isso? E fazem, sabe? É muita ideia que qualquer um de nós poderia ter mesmo. Eles são muito pautáveis, e eu amo o Britmar, e o Albert Munglis, vocês sabem. Então, obrigada a todo mundo que já está engajado na nova série deles, que já está engajado na nossa cobertura da nova série deles, e lembrando que estaremos com vocês cobrindo, sim, essa primeira temporada, ou, não sei se é temporada única, vamos descobrir em breve, não sei se eles ficaram traumatizados, mas já deixa seu like, já compartilha aqui com todos os seus amigos para convidar para mais esse momento de The Way da nossa vida. Tudo em The Way, certo? Obrigada a todo mundo que fez esse vídeo acontecer, que está com a gente desde The Way, e continuará com a gente por todo o tempo. Beijo. Beijos, e até a próxima. Tchau. Tchau.